Então só me dê uma chance, tudo que eu peço, percebeu que eu nem te contesto mais, o que você quer fazer eu sei que... Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe pra vocês um tema bem diferente. Hoje, como vocês que são fãs do canal sabem, chegamos a 15 mil inscritos, estamos batendo quase um milhão de acesso nos vídeos. Então hoje eu vim aqui agradecer a cada um de vocês que fazem parte do meu mundo com o Torette. Queria agradecer você que dá o like, você que compartilha, você que divulga, você que está sempre assistindo os conteúdos, que gosta. E querendo ou não, você me motivando, eu motivo você. Então a família Ciborgue está crescendo a cada dia e estou muito feliz com tudo que vem acontecendo. Lembro que quando eu criei meu canal, primeiro foi a página no Facebook. Lembro que meus pais, eles ficavam meio assim de eu postar, ficavam com o pé atrás, por medo de como ia ser a reação das outras pessoas. Sim, a gente falava que ia gravar, eu ficava meio triste, meio, putz, será que eu ponho isso, não ponho? Eu ficava com receio de colocar e vocês acabarem aí tirando sarro, muitas vezes não gostando ou zoando, me deixando pra baixo. Mas realmente foi tudo ao contrário do que eu e minha família pensava. Mesmo eu postando vídeos assim que às vezes tinham os tics mais fortes antes da cirurgia, eu via que vocês acabavam entendendo. Tinha uma risada ou outra, mas era uma risada, aquela risada gostosa, que não era pra machucar a mim. E sim, tipo, uma risada tipo, nossa, caraca, que tá ligando a CG ou tipo, sabe? Era uma coisa que vocês estavam, sim, as pessoas estavam convivendo, estavam querendo estar perto de mim, eu percebi. E isso é muito interessante, até o Wesley que tá me ajudando aí nas filmagens, ele passou bastante tempo ao meu lado nesse momento de Tourette, ele sabe muito bem como foi. Fala aí, Wesleyão. É, a gente ia pros bar, ia pros Tourette e o pessoal não levava a sério e também brincava do lado muito. Mas a gente conseguiu mostrar que aqui pra fazer o diferente e isso não é uma doença. Às vezes é a cura que você leva pra outras pessoas, né? Sim, às vezes eu não posso ter o milagre, mas eu posso ser o milagre na vida do próximo. Então isso é muito significativo. Muita gente só acredita vendo os milagres e fala, ah, eu só acredito vendo, não confio. Porque você é prova de que o milagre é certo, se você persistir voltar e tiver pessoas, famílias do seu lado, você vai conseguir. Com certeza, eu lembro até que teve um vídeo que a gente fez lá no escritório, que foi o vídeo que viralizou, né? Que passou no Domingo Espetacular, passou no Facebook também, na Fátia Bernardes, passou um monte de colírio no olho com Tourette. Eu fui colocar o colírio e caiu na boca, assim, o colírio. Era muito tique. Hoje eu conseguiria de boa, assim, colocar, mas realmente foram uma fase que eu enfrentei, que foram anos bem difíceis, mas que mesmo com todos os problemas, todas as dificuldades, eu via no final da... tipo, tinha um túnel muito escuro, eu passei por depressão, como vocês sabem, mas que lá no fim do túnel escuro eu vi um pouco de luz, sabe? E já tentei desistir da vida, mas que com certeza, aí, graças à minha família, graças às pessoas que me motivam, às pessoas que querem meu bem, eu acabei tendo a sorte de não cometer nenhum, né, nenhum problema aí mais sério. E graças a Deus, Deus me deu uma nova vida. Desde esse tempo pra cá eu acabei fazendo a cirurgia e fiquei muito bem. Então, graças a Deus, aí, estamos conseguindo um avanço enorme aí na minha vida. Por conta da pandemia que o Brasil e o mundo estão passando, como vocês podem ver, eu não estou colocando tantos vídeos aqui no YouTube, então eu queria pedir desculpa a você, meu inscrito, também, de estarmos um pouco longe um do outro, mas que a pandemia está atrapalhando muitas pessoas, muitas famílias, então é um assunto muito sério. Como vocês podem ver, aqui eu estou num lugar diferente também do cenário que eu sempre coloco vídeo. Eu estou aqui no escritório do Wesley, falei Wesley, dá um salve. Salve, rapaziada. O Wesley, pra quem não sabe, ele que está fazendo toda a parte de edição de vídeo, ele tem uma empresa de vídeo, vídeos para casamento, edições de vídeo, fotos e muito top. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição pra você que está assistindo esse vídeo, caso você queira uma edição de vídeo ou queira alguma coisa também, fale com ele, que com certeza é produto de qualidade, um ótimo atendimento, então você vai ficar super feliz. Então, também estamos aqui no escritório por conta da pandemia, o Wesley está bem longe de mim, ele está lá no portão, eu estou aqui, estamos afastados, seguindo todas as regras pra que a gente possa manter a saúde em dia, pra gente não ter nenhum contato, correr risco também de nada. Então, a gente está distante um do outro, já está fazendo todo o procedimento de álcool em gel, onde a gente está, é que realmente eu precisava fazer esse vídeo pra vocês, batemos 15 mil inscritos, então estou muito feliz. Está sendo um vídeo curto, mas vou trazer mais vídeos passando a pandemia, eu vou tentar trazer mais vídeos pra vocês também. Espero que você tenha gostado, se você gostou, deixa aquele like, compartilha, não esqueça de se inscrever no meu canal que você me ajuda muito. Se puder, fica em casa também, você também, ou se você precisar sair rapidinho e já voltar por emergência também, volte pra casa, passe seu álcool em gel, higieniza a mão, faça, usa máscara, eu não estou de máscara, mas estou num ambiente fechado, onde está tudo esterilizado, tudo limpinho com álcool em gel, então não tem perigo, mas já já eu estou indo pro carro, vou passar meu álcool em gel, vou pôr minha máscara e é isso aí. Então faça sua parte de você também, vem pro meu mundo com Torette, se você não for inscrito, se inscreva no canal, vem ajudar o Ciborgue que eu vou ajudar você, fechou? Um grande beijo e até mais. Falou!